Olá, sou o Banalas Malete 7, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais Super Mario World. E da última vez, nós chegamos a este castelo do mundo 7. Se eu começar a esta primeira, entro no mundo 8 logo neste episódio. E, se calhar, conseguimos... Se calhar daqui a poucos episódios, conseguimos acabar este jogo. Vou botar o Bowser, porque seria muito feliz. Quer dizer, eu ainda não, mesmo depois de botar o Bowser, ainda não vou ter acabado Super Mario World, que ainda há mais o Star World para acabar. Mas, é, isso vai ser mais uma coisa extra, provavelmente. Mas eu vou jogar o Star World quando chegar lá. Portanto, o objetivo é tentar não perder esta capa antes de acabar a parte própria ainda. Porque, se eu perder esta capa agora, vai ficar muito mais difícil na minha parte. Então estou. Portanto, tentar fazer isto. Vamos ver o que eu estou a fazer isto. Ufa, ok. Ok. Pronto. Agora sim. Comecei disto. E vamos lá. Vamos entrar aqui. Agora. Oh, vai. Não é que eu consegui passar. Eu não quero ter esta coisa atrás de mim. Pronto. Pronto. Ok. Fixo. O Magic Lupa são muito irritantes neste jogo. Por isso é que eu precisava. Eu queria esta capa agora. Para não ter de. Ter de usar o Magic Lupa. Que é muito mais difícil. Isso seria muito mais difícil. Ah, pronto. Pode ter a capa. Mas agora já. Agora já não é tão importante ter a capa pelo menos. Portanto. É. Agora que já passei daquela parte. Só tenho de chegar ao boss. E cheguei. Agora. É só. Ok. E boom. Consegui. Ok. Ok pronto. Isto foi muito mais facilmente do que eu esperava. Pensei que o boss ia ser um bocado mais difícil. Desde a Wendy. Que foi a coisa mais difícil do mundo. Não sei porque. Não é tão difícil o boss da Wendy. Mas eu é que não conseguia passar. Por um. Mas pronto. Este foi mesmo. O Mario atira ao castelo. BOOM. Destruímos o próximo castelo. O Larry Cooper foi derrotado. Agora tudo o que falta. É o castelo do Bowser. Onde a princesa Toadstool. Que é o que eles dizem aqui dentro. É a Peach. Pronto. Está. A capturada. Será que o Mario pode conseguir. Resgatá-la. Veremos. Bom. Ah. É. Agora. Vamos entrar no castelo. No castelo do Bowser. Vamos entrar no último mundo. Ah. Espera. Espera. O que? Eu pensei que. Não é outro mundo. É literalmente só um castelo. Ah. Não. Nunca vou conseguir passar isto à primeira. Especialmente agora que eu só tenho. O que? Eu só tenho isto. Oh. Meu Deus. Ui. Ah. O que? Como é que era suposto eu? Ah. Este vai correr muito mal. Ok. Bom. Eu. Posso. Tentar. Pelo menos. Pelo menos. O bom. É que agora que eu. Posso tentar. Por aqui. Isto é outra coisa. Dois. Oh. Será que eu tenho que passar todas as portas? Se fosse é tipo. Um Mario DS. Não vai. Que eu tenho que passar por minsa coisa. Só para conseguir passar. Deste. Isso é muito irritante. Rápido rápido. Vai. Fixa. Portanto. O que é que há aqui de especial? Oh. Por que é que eu sou tão bom nisto? É porque eu estou. Eu estou a ir demasiado rápido. Se calhar. É. Tenho mais paciência. Isto vai correr muito mal. Já estou a ter. Essa dor. Eu não vou conseguir passar. Eu vou até demorar um episódio inteiro. Se não. Este é o último nível do jogo. É. Eu para quê? Agora vou ter paciência. Ah. Não. Só ali um bloco. Estava. Eu não vi a bola de fogo ali. Eu só estava. Só estava. Apressado. Para tentar passar. Daquilo. Coisas. Que nos magava. Ok. Avia ali a porta. O que quer dizer. Que estas coisas. Estas subdivisões do pastel. Não são muito longas. Portanto. Eu não tenho. Não sei. Acho que não me tenho. Preocupar muito com o filme. Ah. Meu Deus. Por que é que eu escorreguei? Isto é muito mal. Não. Eu não vou. Quer dizer. Já que. Ah. Mais vale conseguir tentar fazer isto agora. Certo? Mais vale. Mais vale. Agora que eu acho que. Liguei. Há um contínuo. Para tudo aqui. Desta vez. Ou seja. Se eu perder todas as minhas vidas. Já não importa. Porque eu já estou muito. E aí. Eu e o caso. Muito bem. Bem. Eu não vou conseguir passar isto. Isto. Sei. Sei. Ah. 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 Aquela coisa esmaga a porta também. Aquela coisa esmaga a porta também. Ah. Vai lá. Isso é muito estúpido. Ok. Ah. Eu nunca vou conseguir. Ok. Só tenho mais uma vida. Não vai dar. Mas. Ah. Ok. 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 Fiche. Eu não tenho de voltar a este castelo. Pois não. Não. O que quer dizer que eu tenho basicamente vidas infinitas agora. O que é bom. Eu tenho basicamente vidas infinitas agora. Não tenho de voltar atrás. E isso é muito bom. Oh. rápido rápido. Rápido 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 rápido. Oh. Meu Deus. Ok. Eu ia morrer. Ok. Isso vai correr muito mal não vai. muito mal. Vai ser horrível. Oh Ai meu Deus Oh Oh Eu agora estou a ser burro Agora estou a ser burro, parai tem que ter muito mais paciência aqui Tem que ter mais paciência Portanto esta coisa passa E segundo E passa por aqui Ok E agora é que eu tenho de ter muita paciência Portanto Aquela coisa Ah meu Deus, aquela coisa precisa de nada Aquela nem sequer foi falar de paciência Esquece a paciência ali Naquela ultima parte eu preciso ir super rápido Ai provavelmente Já estou a ver que eu vou ter de cortar Tanta coisa neste vídeo Quando estiver a editar Mas isto ainda vai ser A extra longa Não, não vai ser a extra longa Mas eu vou cortar a maioria das minhas motos Estas Realmente Agora já não me tenho de preocupar Com Oh Aquela foi tão por boa Que eu estava distraído a falar E quase que morri ali mesmo Espera Como assim? Da ultima vez Oh, espera 5 Agora isto diz 5 O que acontece? 5, 6 Ah eu posso entrar em qualquer uma Ah interessante Espera Há um caminho certo Diz-me que isto não é um labirinto Diz-me que isto não é um labirinto Diz-me que todos os caminhos vão dar ao mesmo sítio Certo? Por favor Se isto for um labirinto e houver um especifico caminho Que vai dar ao fim Eu vou... Oh Ok, agora estou por preocupado E a foda Oh Isto é mal Oh 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 Meu Deus Oh Oh Onde é que eu estou? Está escuro Há ali uma bola Aquela bola de discoteca Ali em cima Ah Suposto que Há luz Oh Há ali um ninja do Mario 2 Oh Wow Wow Há muitos aí Porquê que os ninjas apareceram aqui? Estes gás não são do Mario 2? Ah Dá para usá-los como... Dá para usar estes coisinhos como armas Interessante Oh Não me digas Não me digas Já? Já? Pera aí Pera aí Só tenho uma vida para fazer isto Não vai correr bem Mas já cheguei ao Bowser Olha Estava a esperar que as ninjas fossem um bocado mais longas Ou uma coisa assim Não Já está aqui o Bowser Olha lá Estás muito mais verde do que o costume Pronto Pelo menos eu já sei como é que se faz isto Só que se eu Conseguir Bum Toma já consegui uma Pronto Eu já sei como é que se faz Eu acho Ele propriamente não vai Não vai não Não consegue atirar o Bowser Acho que assim Acertei E tenho outra se quiseres Oh Esqueço Oh 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 Peach, olá Oh ii, obrigado Peach Cogumelo Ok, vamos lá Obrigado Peach Ok É a mesma coisa, certo? Oh, ok, agora uma bola de canhão gigante Eu não sei se eu posso Eu não vou tentar acertar Eu não vou tentar saltar em cima daquela coisa Porque eu não quero arriscar Ver o meu cogumelo que a Peach me deu Obrigado Exatamente isto que eu precisava Oh não, perdi o cogumelo Ah, bater na hélice também me mata Bater na hélice do helicóptero também não é boa ideia Ok Manda vir outra bola de canhão Vai lá, vasar Ok, sabes mais? Agora que eu já cheguei a isto Eu vou, mas é cortar as coisas As partes com Eu vou só cortar Tipo, as partes em que eu tenho que passar Antes de chegar ao Bowser Eu vou só Passar para a luta Portanto, corta vídeo Ok, voltei Vamos lá Demorei um bocado a chegar aqui outra vez Por isso ainda bem que eu pedi o vídeo Um gale embaraçado Mas pronto Agora Vamos ver se eu consigo ganhar isto Portanto Eles tipo Supostamente ele tem 3 fases Certo? Como todos os jogos Sempre Portanto, Bowser Eu vou te matar Agora mesmo Vamos lá Ah Já acertei uma Isto está a correr Muito bem Ops Ok, estás mais? Eu ia Eu vou te matar Ok Eu não sei como é que eu vou ter Este vídeo vai ficar tipo uma hora E eu vou ter de cortar isto tudo Vai ficar tipo uma hora E isso vai ser muito bonito Vai ficar uma hora Porque eu sou horrível neste jogo E eu vou demorar e pensar Chegar ao Bowser outra vez Por isso é que vai demorar uma hora E eu vou ter de cortar isto No Ah meu deus, eu morri por um ninja, como é que isso acontece? Como é que eu fico, ah não. Ok, agora vamos ver se eu não lhe faço elemento. Por favor, deixe-me facilmente. Manda lá ver as coisas, ok? Manda lá ver estas coisas. Pronto, ponho aí um e já tenho aqui outro. Pronto, ok, fixe. Agora sai, atropela-me se quiseres. Tenta pelo menos. Vai aqui. Ok, fixe. Pitch, dá-me um cogumelo por favor. Tá bom. Ok, agora. Agora é que tenho que ter mais cuidado para não... Porque agora que eu estou mais alta é muito mais fácil acertar na hélice e perder o cogumelo. Portanto, agora tenho que ter cuidadinho. Manda vir a tua bola de canhão, vai lá Bowser. Pá, eu tenho, eu agora estou com muito medo de ter aquela hélice. Ah fogo, nem sequer foi a hélice que me matou. Manda, por favor, dá-me lá os... Isso. Ai meu deus, perdi-o. Ok. Pum, sorteio. O que vais fazer agora? Vai mandar vir a outra bola. Porquê que as bo... ok. Ok, vamos lá. Agora sim. Agora eu consigo. Agora eu ganho. Eu consigo passar na primeira fase. Banda, assim que ele começa a tirar bolas... Bolas... Não, bolas de bolas... Não sei o que eu gosto. Se é uma bosta aí... Não, ah. Bom, assim que ele começa a tirar aquelas bolas... É que eu fico, é que... Eu começo a morrer. Pronto, apanhei um... E falhei outro. Portanto... Eu só consigo acertar a hélice. Pronto, consegui. Ora... Agora... Ele sai daqui. Tenta-me atropelar. Tenta-me atropelar. Eu não sei se eu... Se eu me magoo. Se eu me conseguir acertar mesmo. Mas eu não quero arriscar, portanto... Ok. E a Peach dá-me um cogumelo. Yey! Opa, agora cuidado com ela. Isso mesmo. Ok. Ok. Há alguma maneira de conseguir tipo... Refletir as bolas contra ele? Acho que não. De qualquer maneira... De qualquer maneira... Não é preciso. Eu vou só tentar acertar. Um... É... Ok. Manda mais aí o... Por favor. Por favor. Por favor. Isso. Ok. 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 Acertei um. Ok. Fiz. Agora ele vai mandar outra rola para ela. Ah, não sei. Tem-me de acertar com mais um vídeo. Ok. Desde que eu não sei acertar muito... Não sei mais. Manda sempre a duas. Manda sempre a duas bolas. Ok. Manda sempre a duas bolas. Cada vez. Agora lá mandamos mais uma certa posição. É agora. Acho que só tenho de acertar um certo. E falhei Aí acertei Ok acertei Agora E tenta-me atropelar outra vez Outra vez se estas vezes acertas Cuidado Ele ia me acertar mesmo Eu não sei se acontece alguma coisa se ele me acertar Mas eu não quero saber Eu não quero arriscar Pitch por favor dá-me outro Pitch por favor dá-me outro Ok obrigado Ok mais um Oh wow wow Oh wow wow Não estava pronto para essa Ok Meu deus esta agressivo Ok Manda vir Oh Pera tenho mesmo de escapar disto Oh wow 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 Ok ok isto vai ficar muito mais dificil Pelo menos já não há mais bolas Ah O que é que é isso? Ok 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 Tudo Sempre que eu morrer eu corto o video Até a hora Até quando chegar a ... É isso Mais uma É Não é? Falei completamente Ah, já não está aqui, já não consegui passar para o outro lado Ok, manda mais uma Pronto, consegui Agora ele vai-se embora Eu vou atirar esta coisa para fora Ok, pronto Por que? Vai lá escorrer Dá para fazer isso Ui 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 U U U Ui Aparentemente a fazer das testes no Mario World Asteel o Smash Bros U 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 D U U U U U U U a fazer a voz do Mario. Eu não consigo, não consigo, não quero. Eu preciso, eu não consigo pôr a minha voz acima. Isso! A aventura do Mario acabou. Mario, a princesa Yoshi e os seus amigos estão prestes a, vão agora de férias. E eu acho, o que é engraçado nisso é que... Vamos explicar depois. E aí vocês já passaram os créditos agora. E aí 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 E agora uma montagem de todos os inimigos neste jogo Por alguma razão, não sei porque isto está aqui Mas isto também aparece nos jogos de Yoshi O que eu ia dizer ao bocado sobre a coisa das férias Uma teoria popular e eu também acho É que as férias que eles estavam a falar ali no texto ao bocado São o Super Mario Sunshine E que o Super Mario Sunshine passa-se diretamente depois deste jogo É uma tirinha engraçada e eu achava que era fixe Bom Agora Agora Eu provavelmente ainda vou Pronto Acabámos este jogo Acabámos o Super Mario World Primeira série que eu amo Na canadrinha este canal Já comecei algo Mas nunca cheguei a acabar Eu vou acabar o Lego Star Wars Provavelmente E vou começar a minha próxima série Que vai ser o Banjo Kazooie É um jogo da Nintendo 64 Que é muito popular E eu nunca cheguei a jogar Já joguei um bocadinho Por acaso Mas tipo Foi pouco E eu nunca consegui acabar este jogo na minha vida Portanto vai ser engraçado Porque é uma série Mas Também Eu ainda vou fazer o modo Star Wars Deste jogo Que é o que vocês viram a bocado Com os Yoshi's Bebês Em que é preciso do Yoshi's Bebê E é basicamente Níveis extra Que são muito mais difíceis Do que os níveis normais Então vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa disso Oh Reznor Ainda bem que ele só percebe Porque eu leio este bóssis Quer dizer Não o leio Há um bóssis fixe Só que é muito difícil Então pronto Como é que há culpas E claro Os bóssis todos Menos o Bumbum Algum bóssis A pressão deste jogo Não é não A pressão The End E está aqui o Luigi também Porque o Luigi também existe Neste jogo Também não dá para usar o Luigi E eu nunca soube como Mas dá Acho que é só no modo para dois Que dá para usar o Luigi Como é que se passa desta coisa Apenas Olá Isto só passa Não dá para Não dá para passar disto Olá Ah pronto Olha Esse foi o fim Do Super Mario World Por agora Eu ainda vou fazer a Star Wars Quando chegar lá Mas Por agora Acaba aqui Bom Como isto Não vai demorar imenso A sair desta Não sei como é que serve Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar um like Escrevam-se no canal Se quiserem ver mais Ative as notificações Para saberem sempre que apostar Um novo vídeo E até à próxima Adeus